Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar o resultado da Giles Machado, da operação de usinagem, usina de açúcar e de etanol, envolvimento relevante com não commodities, o que significaria dizer a questão de açúcar orgânico, cristal, se não me engano tem algumas questões com álcool e por aí vai, produção de álcool higiênico e por aí vai. De qualquer forma, a última análise foi a análise do IPO, quando eles estavam abrindo o capital, a operação continua sólida e rodando bem, a questão nunca foi a operação em si, como quem me acompanha aqui já sabe qual é a questão com o setor que eu tenho, mas vai ser comentado aqui a fundo. A estrutura acionária na tela, só para informação, a gente tem ali para o pause, na sequência temos a evolução do preço desde o IPO, volátil, mas com um range ali, com uma banda apertada, não oscila absurdamente para cima nem absurdamente para baixo, se a gente considerar com outros ativos ali que tem uma oscilação agressiva, atribuiria essa oscilação mais presa e numa banda fechada à solidez operacional que a empresa entrega, apesar do setor com variáveis ali bem erráticas que justamente tornam aqui difícil a previsibilidade com relação à atividade operacional. A questão aqui continua não sendo com a operação, sim com o setor, nesse trimestre a gente tem a demonstração do que foi colocado no IPO, ou a operação, como vocês veem pelos destaques na tela, batendo vários recordes, que em outros setores se traduziria em um resultado agressivamente positivo, quando eu tenho recorde operacional atrás de recorde operacional aqui na safra acontecendo aí na tela, o que não ocorre aqui. Nesse trimestre a gente tem um dos fatores principais ali afetando justamente o mix entre etanol e açúcar, que não é algo que eles têm como prever o ponto ótimo previamente, certo? Então é tudo ali um grasping, um straw, tudo uma tentativa de entender como é que vai ser o mercado, mas assim, viabilidade de projeção e de previsão de o quão positivo vai ser açúcar e etanol é vagamente muito, muito pequeno, especialmente quando você é parte relevante na entrega desse tipo de produto, quanto maior a sua safra, menor a maior a oferta, e por aí vai ver as competições, então assim, a previsibilidade disso daqui é virtualmente zero. Vemos aí a dinâmica comercial na tela, de volume vendido versus o preço, a gente vê que foi comentado várias vezes na teleconferência que eles conseguiram ali se adaptar e alterar o mix ali em cima da hora, mas ainda assim o resultado veio aquém do que se espera numa operação batendo recorde em safra, certo? O resultado dessa dinâmica se vê no resultado operacional, financeiro, receita líquida com uma queda de 2,6% ano contra ano, queda de 21,3%, 9 meses de 23 versus 9 meses, 23,24 versus 9 meses de 23,22, ou desse período versus o mesmo período do ano passado, e aí eu acho bem mais interessante considerar os números, a operação concorda, diga de passagem, acho bem mais interessante considerar os números da safra, os 9 meses aí que são mais relevantes do que o trimestre pontualmente, EBITDA ajustado com crescimento de 6,1% ano contra ano no trimestre, queda de 34,5% nos 9 meses, ano contra ano, margem de 61,7% no trimestre versus 61,6% no mesmo período do ano passado, quando eu falo 9 meses, 64,7% versus 77,7%. Não o esperado, não é provavelmente apocalíptico, mas não o esperado para uma safra de recordes, certo? Se eu estou tendo resultado recorde, não espero propriamente um resultado mais pressionado assim. O lucro líquido aí com ajustes na tela para o trimestre, então eu não acho que essa é a parte focal ali, para mim a questão é muito mais a previsibilidade que eu tenho na qualidade operacional versus o que eu de fato consigo ter de previsão com relação à dinâmica entre entrega operacional versus entrega operação financeira, mas a gente tem ali, também vale a pena dar uma olhada no, para quem acha que isso aqui é o foco, vale a pena dar uma olhada no quanto daquele resultado de 9 meses ali tem de não recorrente ou não, especialmente para o período passado, que a gente vê justamente que é o ajuste aqui feito. A alavancagem com aumento ano contra ano para 1,4 vezes dívida líquida sub-EBITDA versus 0,5 vezes, não problemático, mas algo para acompanhar. O cronograma da dívida na tela apenas para informação, a gente não vê nada que chame a atenção agressivamente, e a gente finaliza aí com as imagens do CAPEX, do Capital Expansion, dos investimentos, para aumento do mix de açúcar. Vale lembrar que ter mais possibilidade de aumentar o mix de açúcar não significa a capacidade de prever o quão positivo vai ser ou não vai ser açúcar versus etanol, certo? A operação continua sólida, como comentado na análise do IPO, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O desconforto é claramente com o setor, não é a primeira, segunda, nem vigésima vez que eu comento isso, certo? Ali o setor de água em geral, com variáveis que a gente não controla e com baixa previsibilidade no momento que a gente vive ainda de muita volatilidade. Exemplos citados ali a perder de vista no vídeo do IPO, certo? De petróleo a milho, dinâmica de exportação e importação, auxílio social com uso de açúcar na Índia e por aí vai, tá? Durante o call, durante a teleconferência, a gestão parecia bem focada em projeção, tá? Muita tentativa de prever o mercado de etanol e açúcar versus consumo e blá blá blá, o que eu vejo como completamente inviável, tá? Tem um Bema aqui no canal falando sobre projeção, completamente fora da casinha, tá? A safra com recorde e uma cacetada de coisa, como a gente viu lá nos destaques, tá? E ainda assim o resultado não dos mais positivos comparativamente, afetado pelo mix etanol-açúcar, que é parte inerente aqui desse setor, tá? Especialmente ali, torna difícil aqui o investimento, certo? Especialmente tendo a opção que a gente avaliou esse final de semana também da Raizen, certo? Que apesar de estar vinculada ao setor com uma parte considerável, tem ali a diversificação que alivia o peso da imprevisibilidade com a parte de mobilidade que é justamente a distribuição, ali, posto de gasolina no Shell, certo? Serviço de loja de conveniência e por aí vai aqui. Nesse trimestre de dicas de passagem foi justamente o que salvou ali a operação, dado a mudança de mix também açúcar e etanol, que também foi vista na análise da Raizen que está no canal, tá? Então não vejo qualquer, qualquer condição de prever a trajetória da operação aqui, como a gente vê impresso aí nos resultados desse trimestre e eu não invisto com base em chute, certo? Não tenho interesse nativo no momento e dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise. Valeu galera, beijão!